Música Eu sempre falo que a mutação genética do meu neto, Epidermalides bolhosa, que tem uma pele muito frágil, muito delicada, às vezes muito machucada. Mas essas crianças, essas pessoas, precisam de um abraço. Abraço cura, amor cura. E aí me lembro muito que a Carlinhos, eu mostrei foto do Théo, ele viu uma narração do meu neto Théo. O Théo tem muito a ver com tudo isso. O Théo me ensinou tudo. Traga meu sorriso para dentro Face de um castigo, sigo o domador Que sarará, que curará Ei de sará A gente fez esse mini documentário de cura, né? Que foi um pouco do meu encontro com o Brown, com uma pessoa que... Um parceiraço nessa busca da cura do que não tem cura Em se aproximar da dor do outro, né? Em fazer essa ponte entre a fé e a ciência Em buscar a força que a cura nos dá Quando eu chamei o Carlinhos era para fazer uma música só Era uma narração, tinha uma história ali E aí a gente começou a falar dela e aquilo foi crescendo E aí falei que eu... A minha intenção de fazer a ponte entre a fé e a ciência As culturas que eu tinha me aproximado Dos índios, dos africanos, do sufismo, do budaísmo, de Leonard Cohen Da ciência, né? Da importância do DNA Então que eu estava buscando um som orgânico Mas ao longo de um tempo forte Que pudesse chacoalhar a terra Que o céu tremesse Esperar tem dor Fundo as feridas Cicatrizes vivas E nessa busca da cura O inimigo número um é a ignorância O inimigo número um é a discriminação A discriminação, ela é extremamente ignorante Ela é terrível Essa coincidência dessa pandemia E da aproximação da dor, né? Curar é aproximar da dor do outro Curar é visitar Curar é aceitar Curar é lutar Sou mais forte que a minha dor Curar é o nosso姿 Tchau, tchau.